Abre-se todo um processo de participação ativa agora na política, formação do PT, a formação do PMDB. Houve um projeto de criar um Partido Socialista Popular aqui em São Paulo, com ativa participação de quase todos nós no SEBRAP. Agora, quando se cria o PT, é um divisor de águas, porque uma boa parte da esquerda fica no PMDB. Não todos vão para o PT. Há uma divisão meio pela metade e isso atinge aqui o centro. O Chico de Oliveira, o Vinícius, eu, vamos para o PT. O Fernando Henrique, o Serra, o Vilmar, o Jair Brandão, a Elza, não vão e ficam no PMDB. Agora, como velhos amigos que éramos todos naquela altura, isso não cria nenhum antagonismo pessoal, nenhuma disputa. A CIDADE NO BRASIL O início dos estudos de movimentos sociais e do que veio a ser organizações não-governamentais foi aqui. No fundo, era a discussão o seguinte, o partido é ou não é dispensável? O que chamava forma partido naquela época. E alguns achavam que a nova política tinha que ser uma política puramente do movimento, puramente da sociedade, que a estrutura burocrática e institucional partidária era uma coisa ultrapassada. Então, isso tudo foi, não vou dizer que tenha sido nascido aqui, mas nós participamos da construção dessa temática. E depois, mais tarde também, quando a RUT veio para cá, a questão dos movimentos sociais, do feminismo, esse tipo de questão. A gente pode dizer que, historicamente, há um momento na história da sociedade brasileira, que é esse momento da constituinte, onde há uma nova relação justamente entre sociedade civil, movimentos sociais e essa dimensão da política. A constituinte representa algo nesse sentido? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Você, na constituinte, foi um momento de grande efervescência sociopolítica. Se você for olhar, tem lá os arquivos, ninguém nunca olhou as demandas populares. É uma coisa fantástica. Quer dizer, aqui foi um momento onírico, o que o país sonhava que ele ia ser. Acho que isso daria um livro extraordinário, ver o que o Brasil, como é que as pessoas imaginavam que o Brasil poderia ser. Era de tudo, vinha de tudo. Proposta de todo tipo, as emendas populares, as pressões, não sei o quê e tal. Quer dizer, ali foi um momento de alta participação. E, para isso, o que eu fiz com o Jubim foi muito importante, porque nós abrimos a válvula para permitir as emendas populares. Foi uma discussão danada. Tradicionalmente, não. Não tem sentido. O constituinte, só quem foi delegado. E nós abrimos a válvula e abrimos a possibilidade de se defender no plenário da Constituição. Isso é raro nas histórias institucionais modernas. O não parlamentar. E aquilo, como eu disse a vocês, eu fui senador em 83. Aquilo era um túmulo. O Senado era uma coisa vetusta, rica e desimportante. Quando veio a constituinte, aquilo era o mercado, uma praça pública. Era gente para cá, gente para lá, índio, negro, mulher, estrangeiro, policial, juiz. Todo mundo querendo ter seus interesses e suas visões ali representadas. Então, foi um momento de grande efervescência. Em 1980, a situação política é totalmente outra. Os estudos de Brabo deixavam de ter sentido. Então, era preciso uma nova fórmula. A nova fórmula, principalmente naquele momento, estava muito presente o Pedro Paulo Popovic. Ele queria jogar a revista para a banca. Era um momento glorioso da coleção dos pensadores, em que Freire foi vendido a 100 mil exemplares na banca de jornal. Então, ele imaginava que podia, nessa sequência, ter uma revista, ele dizia, uma espécie de veja intelectual. Da nossa parte, havia um apetite nessa direção. Havia a ideia de que agora, de repente, tirando os limites postos pela censura, pela repressão, de repente, essa vida intelectual vai se generalizar, vai ter grande alcance. A civilização brasileira foi uma coisa de alcance notável também no começo da ditadura. Então, havia essa ideia de que haveria uma explosão. E o ponto em que o Pedro Paulo se enganava é que nenhum de nós era jornalista. Então, nós não estávamos preparados para realmente fazer uma revista do tipo que ele desejava. Mas muita gente tinha vontade de fazer uma revista capaz de influir politicamente. Aí, a gente reexaminou que isso não tinha se produzido, apesar de que a intervenção do SEBRAP na vida brasileira já era muito intensa. Relações com o novo partido político que se formava, com o MDB, relações com a Igreja Católica, quer dizer, relações com sindicatos. Mas que uma revista não cumpria exatamente esse papel. Então, a gente recolheu as armas, ficou-se com uma revista de muito mais categoria, de muito mais peso, que é a que vocês conhecem até hoje. Não houve uma mudança propriamente do projeto. Mas há uma ampliação dos assuntos, não é? Era muito mais voltado para a sociologia, economia e se abre para outras áreas, como literatura, artes, arquitetura. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma, essa abertura deve muito ao próprio Janotti e deve, sobretudo, ao Rodrigo Naves, que veio para cá como editor da revista. Essa abertura tem o dedo firme dele. Agora, Rodrigo, como é que estava o clima no SEBRAP quando você chegou? Olha... Já era um SEBRAP muito diferente do SEBRAP do fim dos anos 70? Acho que sim. Ele tinha um grupo muito forte, que eu acho que foi o Serra que ajudou a amparar economicamente, porque eu acho que ele era secretário do planejamento do Montoro. Então, enfim, o Serra é muito prático. Então, ele ajudou a criar aqui um grupo de conjuntura econômica que era muito forte. Então, tinha um pessoal mais jovem, que tinha um peso no SEBRAP muito grande, fisicamente, e porque trazia muito dinheiro. Tinha alguns ainda dos remanescentes, vários remanescentes da primeira geração, Paulo Cinza, Janotti, Chico de Oliveira, Elza Bercó, Rudi Cardoso, Vinícius Caldeira Brante, o Procópio tinha morrido há pouco tempo. Se eu não me engano, era mais ou menos esse pessoal. Bom, progressivamente, foi se esvaziando o financiamento do pessoal da conjuntura. Acho que começou a haver rachas entre eles. Depois, quando há a primeira eleição livre, o Candir vai ser ministro do Collor, o que foi muito complicado. Então, foi um momento de muita discussão sobre que sentido dá o SEBRAP, em torno de como conseguir recursos, porque também foi um momento em que a conjuntura de financiamento de pesquisa foi mudando. O dinheiro que vinha mais para a pesquisa começou a se dirigir mais para intervenções diretas, o surgimento das ONGs, intervenção em comunidades. Então, começou a raliar um pouco o dinheiro para a pesquisa. Então, havia uma série de dificuldades que foram surgindo sobre a natureza do SEBRAP, sobre a relação entre os pesquisadores, sobre como o SEBRAP se financiar, etc. Então, houve propósito de fechar o SEBRAP, não precisa mais. Já cumpriu sua função histórica, etc. Vai ficar uma coisa anódena agora, etc. Mas vai fechar e deixar isso que foi produzido e pronto. Aí eu fui muito contra. E como eu, acho que a maioria não foi apenas eu. Porque a gente, primeiro, criou toda uma nova geração. Havia um trabalho, pesquisadores mais jovens que vieram aqui, o programa que o Jeanote depois criou, não me lembro exatamente que ano foi, uma espécie de reforço da pós-graduação da universidade. Enfim, a ideia é que o SEBRAP podia ser perene, como acabou, pelo menos até esse momento, sendo. Eu apostava nisso, mas nem todo mundo. Então, eu me lembro de discussões que não foram muito agradáveis. Não em termos pessoais, ninguém foi acusado de nada, mas havia visões diferentes a respeito do centro. E acabou prevalecendo realmente isso. Vamos continuar mantendo o SEBRAP, porque ele é uma boa contribuição, inclusive pelo seu caráter interdisciplinar. E aí E aí